Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Daniel Alves paga fiança milionária para conseguir liberdade provisória. Saiba os valores. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. O ex-jogador Daniel Alves foi sentenciado a quatro anos e meio de prisão por violação sexual, no mês passado e entrou com recurso contra a decisão. Hoje, a justiça espanhola concedeu liberdade provisória a Alves, mediante o pagamento de uma fiança de um milhão de euros, aproximadamente 5,4 milhões de reais, e outras condições. Ele terá que entregar seus dois passaportes, brasileiro e espanhol, comprometer-se a não deixar o país e comparecer semanalmente ao tribunal provincial. Em uma decisão divulgada nesta quarta-feira, a justiça permite que o jogador aguarde em liberdade uma sentença definitiva sobre o caso, pelo qual foi condenado em primeira instância no mês passado. Uma jovem acusa o ex-lateral da seleção brasileira de tê-la violada no banheiro de uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022. Alves solicitou novamente liberdade provisória esta semana ao Tribunal de Justiça da Espanha. Durante uma audiência realizada por videoconferência e com portas fechadas na terça-feira, o brasileiro afirmou ao magistrado que não tinha intenção de fugir, caso seu pedido fosse concedido. A defesa de Daniel Alves argumenta que, como ele já cumpriu um quarto da pena de prisão, o brasileiro foi preso em janeiro de 2023, ele poderia guardar a decisão dos recursos em liberdade provisória. E você? O que achou da decisão de liberdade provisória a Daniel Alves? Acha normal essa fiança? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau, tchau, tchau.